Que tênis, meus amigos? Que tênis? ASICS Geo Nimbus Lite 2 Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o review do ASICS Geo Nimbus Lite 2 Que tênis? Gostei bastante desse tênis e você já deve estar pensando, Edu, como você fica empolgado com os tênis da ASICS Não é só da ASICS, é da Nike, da Mizuno, da NERARMOR, da Olímpicos Se o tênis for bom, eu fico muito empolgado E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida, eu sugiro que você se inscreva no canal E marque o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo E para todo mundo já vai deixando seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas Esse vídeo é um oferecimento do site do Tênis Certo, o têniscerto.com Está cada dia melhor, está cada dia mais completo, com muitas ofertas e cupons Você não pode deixar de passar lá, têniscerto.com Se você está procurando um tênis para você usar nos seus treinos de rodagens Para você que está começando na corrida e quer um tênis um pouquinho mais leve do que os tradicionais tênis com amortecimento Esse tênis aqui pode ser uma ótima opção Eu aproveitei para fazer o que? Treino bem longo, tipo de 18km Treino de tiro, treino mais leve E gostei, funcionou para todos os tipos de treino O Lite 2 é aquele tipo de tênis que dá prazer para você correr É muito parecido com o 1080, o Nova Blast, tênis com mais amortecimento, tênis macio O Nimbus Lite 2 vai ter 8mm de drop, 27mm na parte da frente por 35mm na parte de trás Apesar dele ter algumas diferenças do Nimbus tradicional Como a placa termoplástica aqui no medial para dar mais estabilidade O gel aparente aqui na região do calcanhar Ainda assim ele vai manter uma boa estabilidade e um bom amortecimento E certamente a ausência desses elementos vão deixar o tênis mais leve Se você é fã de Nimbus, eu tenho certeza que você vai gostar desse tênis aqui Afinal de contas, imagina o seu tênis favorito ainda mais leve Uma coisa que você não deve confundir é o ASICS Geonimbus Lite 2 com o ASICS Geonimbus 23 Lite Show O Lite Show ele vai ter algumas peças, alguns materiais refletivos que vão auxiliar Vão te dar mais segurança na corrida noturna Já o Lite 2 é um tênis que tem materiais diferentes Ele vai ter redução de alguns materiais para deixar o tênis mais leve Vamos falar desse cabedal O cabedal ele é em mesh tecnológico, ele tem duas camadas e é do material reciclado Isso daí é uma tendência para todas as marcas, uso de materiais sustentáveis Sistema de amarração com 5 furos mais o furo extra Fica bem ajustado, gosto desse cadarço aqui que a ASICS usa nos Nimbus É muito bom Você vai ver que ele tem uma fitinha aqui que serve como passador na lingueta Escrito Geonimbus Lite 2 A lingueta ela tem um pouco de enchimento de espuma super confortável, não se movimenta durante a corrida Ela é presa ao restante do cabedal Colarinho do tênis, material bem macio na parte interna, um pouco de enchimento de espuma O contraforte ele não vai ter aquela clipagem, sabe? Aquele material mais duro na parte externa ou interna Então isso daí também vai reduzir o peso do tênis Mas ainda assim, o tênis não vai ficar saindo do seu cacanhário Ele dá um bom suporte porque é um material um pouquinho mais rígido Ainda falando aqui do contraforte, você vai ver esse material refletivo Numa área bem grande Isso também vai ser bem parecido com o Light Show que eu falei agora há pouco Nas laterais você vai ver que ele tem como se fosse um bordado Que parece até... lembra um knit, um knit circular E o logo da ASICS, o Tiger Stripe, fusionado direto aqui nesse cabedal A forma do Nimbus Lite 2, ela é média Eu sugiro que você compre um número maior do que o seu tênis casual Agora falando da entressola, a entressola Flight Fold Uma entressola bem macia Flexibilidade, naquela nossa escala de 1 a 3 é 2 Eu consigo flexionar bem aqui nessa região aqui do antepé Mas o restante, por ser um pouquinho mais alto, é mais difícil Agora vamos dar uma olhada na dureza 41,5 É ali no meio do equilíbrio da dureza É isso? É bem equilibrado Eu vou dizer que não é nem para macio, nem para muito firme E por ter espuma Flight Fold interiça por toda a entressola Eu acho que até eles fizeram com que essa espuma não fosse tão molenga Uma coisa interessante para falar é que nem todo Flight Fold é igual Então se você for ver a dureza do Nimbus normal, do Nimbus Lite, do Cumulus E de outros modelos que levam Flight Fold, você vai ver que é diferente Eu acho que até eles poderiam usar uns nomes diferentes Eu sei que tem o Flight Fold Propel, mas sei lá Como todo tênis leva Flight Fold, eles deveriam chamar por outro nome Isso que eu acho E essa espuma também é eco-friendly, de material sustentável, material reciclável Agora falando do solado, o solado tem uma borracha com injeção de ar, uma borracha bem macia Só onde você tocar, você vê que ela é bem macia Só aqui no calcanhar, que vai ter a Har Plus, uma borracha mais resistente E o desenho do solado também vai ajudar na flexibilidade Você vê que as ranhuras, elas têm um formato diferenciado do ASIC Geo Nimbus 23 E agora vamos ver na nossa amiga balança quanto está pesando o Nimbus Lite 2 O ASIC Geo Nimbus Lite 2 está pesando 280 gramas no tamanho 41 Ele é praticamente 10% mais leve do que o ASIC Geo Nimbus 23 E 10% do Nimbus 23 significa praticamente 30 gramas mais leve E se você quiser um comparativo entre o Lite 2 e o Nimbus 23 Coloca aqui nos comentários Eu quero comparativo, Edu! O preço de lançamento do Lite 2 é de R$ 999,99 E se você tiver a fim de comprar, vou deixar o link na descrição Lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos E fique agora com o fit, dá uma olhada como é que fica o ASIC Geo Nimbus Lite 2 nos pés E aí, o que você achou do ASIC Geo Nimbus Lite 2? Você é fã de Nimbus? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal Se você é novo por aqui, está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez Se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida Muito obrigado, nos vemos na próxima Valeu, abraço a todos!